Manda, manda, manda! Vai lá, o caco! Vou botar! É o outro lado, Augustinho! Não quer botar, não tem ideia! Não quer botar, não tem ideia! Vai lá, vem cá! Me ajuda, me ajuda! Vai lá na geradeira! Embaixo tem um cachinho, um cachinho, um cachinho! Não tá em cima! Tá embaixo nas... Vai lá, parceiro! Eu e ele continuo a dominar assim! Eu e ele continuo a dominar assim!